Nossa jornada espiritual muitas vezes nos leva por caminhos inesperados. Às vezes, mesmo com as melhores intenções, caímos em tentação, falhamos e nos sentimos como que distantes de Deus. Esses momentos podem nos deixar desanimados e até mesmo convencidos de que fomos esquecidos por Deus. Mas na verdade, é que Deus nunca nos abandona. Glórias a Deus! Você pode cair por causa do pecado, de um vício. Você pode entrar na espiral do desespero. Você pode até voltar às suas costas para Ele, o Deus Todo-Poderoso. E mesmo nesses momentos mais duros, Ele, Ele continua com você. Como está ali no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos de 31 a 33. Que palavra impactante, querido e querida. Que nos recorda que, embora possamos passar por aflições e tristezas, o Senhor não nos rejeita para sempre. Não acredite naqueles que dizem, você não merece o amor de Deus. Você merece o que Deus enviou Jesus por causa de você. O importante é você entender que Ele usa estes momentos até de queda para nos ensinar e moldar para que nós possamos aprender a viver a sua palavra. Sim, meu querido, como, como um pai amoroso, corrige seu filho para o seu próprio bem. Deus nos disciplina com compaixão e misericórdia. Este é o nosso Deus. Não é o Deus que está sempre ali, um dia eu te pego. Um dia eu vou te mandar para o inferno. Não, Deus não enviou o seu filho para nos condenar, mas para nos salvar. Por isso temos que abrir o coração para Jesus Cristo. Não fuja de Jesus. Abra o seu coração. Quando você se sentir caído e desamparado, lembre-se que é amado por um Deus que te conhece intimamente. Ele não vê você como alguém que está perdido. Não, Ele é aquele que te sustenta e te fortalece, porque Ele te ama. Meu querido, você caiu? Enxergue a mão de Deus te levantando. Não tenha medo de se aproximar dEle e dizer, Errei, pequei, vim buscar o teu perdão. Renova-me, Senhor. E você verá o poder dEle agindo em sua vida. Deus maravilhoso e Deus bendito, confirma esta palavra na vida destes teus filhos e filhas. Amém.